O Rosseiro Gotti, bola rolando! Passou a criar mais, passou a chegar mais com perigo no gol adversário. Posição legal, Wagner Love vem pra área, bateu pro gol, jogou pra fora! A primeira grande chance do timão aos dois minutos do primeiro tempo. Era o Love. E todo mundo chegou na mesma caravana. Love meteu a letra, um bolão pra ele, Love escorou pra fora! Olha, jogada bem construída pela esquerda, já é a segunda que o Love perde. E ele não costuma perder tantos gols seguidos assim, André. Bela troca de gol. Nossa, Pedrinho aberto o botão, Wagner Love, girou, mandou pro meio, dominou, bateu pro gol! Frenson! Gol! Do Corinthians! Clayson, camisa 25. Conseguiu cortar, nem chegou na bola o Barreto. Girou o corpo o Nátio Gonçalves! Que paulada pro bom! Ela passou à esquerda com perigo, gostou o professor Román Quençal. Mandou na frente, Wagner Love, escorou, chamou o Júnior Urso, bateu pro gol! Pega firme a rua, Barrena! Quem rebateu foi Júnior Urso. Subiu Pedrinho, não achou nada, velho tentou a bicicleta. Ao Barracim, bateu Cássio! No rebote a cabeçada do Bueno, mas ele estava impedido. Cássio finalmente foi acionado. A sornouça na frente, velocidade, bola atrasada pra Wagner Love, puxou pro pé direito, mandou pra fora! Terceira chance perdida pelo Wagner Love. E se ele guardasse, passaria a ser o maior artilheiro do Corinthians. Nátio Gonçalves, é o Barracim, Barrandegue, ela bate na barreira! Wagner Love tirou, balsa! Wagner deu, sornouça, ajeitou, Wagner levantou, passou pelo Manuel, passou pelo Gil e foi pra fora! Sentiu o zagueiro Macaluso. A posição era legal, o próprio Macaluso dava condição. E na hora H... Jadson vai pra bola, pé direito, ela explode na barreira! O que que é, sobrando, bola pra Jadson, dominou, abriu pra Clemson, Love passava pelo meio, ela bateu na marcação e foi... Bola cumprida pra Barreto, Cássio! O gol tá vazio, Cássio voltou a defender, o jogo já tava parado, hein? Por sorte, mas o Cássio não pagou pra ver não, foi na bola, Barreto e Cássio deram uma senhora trombada. Pinho, puxou pra canhota, jogou pra fora! Tiro de meta pro tílio, Bravo que ficou sem a bola. Manuel foi pra definir, Barbossa. Bravo, bateu pro gol, Cássio pega! Foi buscar, mostrou por que é o goleiraço que a galera confia. Sobrou pra Matheus Vidal, abriu, Jadson, Clareon, Pedrinho, bateu pro gol! Gol! É do Timão! É de Pedrinho pro Corinthians!